Altive e coraçada de desdém, Vivo sozinha em meu castelo, adoro. Passa por ele a luz de todo o amor E nunca em meu castelo entrou alguém. Castelando a tristeza, vês? A quem? E o meu olhar é interrogador. Rescuto ao longe as sombras do sol pôr, Chora ao silêncio, nada, ninguém vem. Castelando a tristeza, porque choras, Lendo tudo de branco, um livro de horas, À sombra rendilhada dos vidrais, À noite dobroçada pelas ameias, Porque rezas baixinho, porque anseias, Que sonho afagam tuas mãos reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.